Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui a nossa aula de Excel básico. Vamos continuar falando um pouquinho sobre formatação e nessa parte nós vamos falar sobre um recurso que o Excel possui chamado formatar como tabela, onde ele transforma um intervalo de dados em uma tabela. Ah, mas o que é uma tabela? Ah, isso que eu estou visualizando aqui na tela é uma tabela? A gente chama isso aqui de tabela, porém, para o Excel, se eu for utilizar em uma fórmula, em um cálculo, isso aqui é apenas um intervalo, por exemplo, o intervalo que vai do A1 até o H13, isso é um intervalo. Quando a gente formata esse intervalo em tabela, a gente transforma ele em uma tabela, ele vai entender que esse intervalo do A1 até o H13 é um objeto, é uma tabela mesmo. Então ele vai entender como sendo um objeto só, um elemento só. Então como é que eu faço para formatar como tabela? E aí eu vou mostrar alguns recursos, algo interessante que a gente tem quando a gente usa essa ferramenta. Então eu vou selecionar aqui o meu intervalo que eu quero formatar, o intervalo que realmente eu quero transformar em tabela. Então eu selecionei ele, então do A1 até o H13. Vou vir aqui na barra, na guia página inicial e aqui no grupo de estilos, eu vou usar a opção formatar como tabela. Então eu vou dar um clique no formatar como tabela. E aí eu vou ter alguns modelos de tabela, tá vendo? Então ele tem alguns modelos parecidos com os estilos de cores. Lembrando, isso aqui são só sugestões de cores que ele está aplicando, depois a gente pode estar alterando. E o principal aqui não é a cor, mas sim o efeito, a transformação que ele vai fazer naquele meu intervalo. Então eu vou escolher aqui uma cor qualquer, vou escolher esse vermelho estilo de tabela média. Cliquei. Aí ele já está perguntando onde estão os dados da tabela. Então eu estou formatando isso em uma tabela. Então os dados que vão fazer parte dessa tabela estão aonde? Então já estão aqui no intervalo que eu selecionei. Se por acaso eu não tivesse selecionado, tivesse em branco aqui, aí é só clicar aqui dentro, vai lá fora e seleciona a sua tabela inteira. Aí ele pergunta, minha tabela tem cabeçalhos? Tem. Os cabeçalhos são essa primeira linha aqui. Então ele vai utilizar a primeira linha da tabela como sendo o cabeçalho das colunas. Aí eu dou um ok. E pronto, olha lá, ele formatou o meu intervalo como tabela. Aí muita gente fala assim, ah, mas isso aí eu faço com formatação de estilo, eu posso fazer manualmente, né? Eu vou mudando aqui as cores. Porém, se vocês observarem, aqui em cima, na faixa de opções, ele criou uma nova guia, que é a guia contextual de designer da tabela. Que é pra gente utilizar o quê? As ferramentas de tabela. Então, se ele criou essa guia, é porque ele tá entendendo que isso aqui, tudo agora, é uma tabela. Então eu realmente transformei em tabela. Se eu clicar fora, ó, da tabela, vejam que a guia sumiu, ó. A guia de designer da tabela, ele some. Se eu clico dentro, ele volta. Por quê? Aí eu estou dentro da tabela. Tanto que aqui no final, ó, da guia designer da tabela, eu tenho a opção de estilos. Se eu vier aqui, ó, e quiser trocar a cor, ó, eu não preciso nem selecionar mais a tabela, ó. Ele já subentende que a formatação que eu quero fazer, ó, é na tabela inteira. Então eu estando dentro da tabela, eu vou lá, ó, e ele troca o estilo pra mim, ok? Além disso, quando a gente trabalha com a tabela e ele faz essa formatação aqui, se vocês observarem, aqui no começo, na guia designer da tabela, no começo ele tem um nome, ó. Eu posso dar um nome pra essa minha tabela. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e chamar essa tabela de cadastro. Por exemplo, cadastro, ó lá, chamei ela de cadastro. Dou um enter, ó lá, e pronto, ó. Então, essa é a minha tabela de cadastro. Isso é muito útil, eu vou mostrar aqui depois, na sequência, como é que a gente utiliza esse nome, né? Por quê? Se eu estiver fazendo alguma fórmula, precisar usar alguma função do Excel, que nessa função eu preciso fazer a referência à tabela, ao invés de eu ter que vir aqui e selecionar do A1 até o H13, eu só faço a referência ao nome da minha tabela. Eu chamo a tabela de cadastro e ele já sabe o que é, que é esse intervalo todo, ok? Além disso, o que nós vamos ter aqui na nossa tabela, né? Nós temos aqui, dentro dessa parte de opções aqui, ó, dentro do design da tabela, opções de estilo da tabela. Linha de cabeçalho, se eu deixo marcado, ele permite que a primeira linha fique diferente, ó. Se eu tirar, ó, ele tira o formato. Linhas em tiras, que seria isso, uma linha de cada cor. Se eu tirar, ó, vai ficar tudo de uma cor só. Ele tem a opção de formatar a primeira coluna da tabela, ó lá, ela pode deixar os códigos em negrito. Última coluna, ó, também ele pode dar um destaque ou por alguma cor. Colunas em tiras, por exemplo, se eu tirar aqui as linhas e pós-colunas, ó, ele faz uma coluna de cada cor. Isso aqui é a parte de formatação. E temos aqui também linha de totais. Se eu clicar na linha de totais, ó, ele automaticamente cria uma linha no final da tabela. E aí, se tiver alguma coluna com valores, com números, como é o caso aqui dos salários, ele já faz a soma automaticamente, tá? Eu vou tirar aqui, que a gente vai usar daqui a pouco. Essa parte aí de cálculos e formas eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês. Outra coisa que a gente pode fazer aqui na nossa tabela, também, seria resumir como tabela dinâmica, que aí seria a questão de trabalho de base de dados. Isso a gente vê num outro curso, um pouco mais à frente, esse conceito de tabela dinâmica. Tem a opção de remover duplicatas. O que seria esse remover duplicatas? Ó, eu vou inserir uma linha aqui. Cadê? Eu vou inserir aqui uma linha. Olha lá. Inserir uma linha aqui no meio, ó. Aí eu vou pegar aqui o cadastro da Juliana. Eu vou copiar. Ctrl C. Aí eu vou vir aqui e vou colar. Pronto. Observem que eu tenho a Juliana aqui em cima, né, ó. Tenho ela aqui. E tenho ela aqui também. Ou seja, está repetido. Se eu vier aqui no remover duplicatas, ó. Remover duplicatas. Aí ele selecionou a tabela toda. E aí ele está perguntando. O que eu quero coincidir? Se para mim remover a duplicata, eu quero remover a partida do registro, nome, sexo. Você deixa marcado. Se eu deixar tudo marcado, ele só vai remover as linhas repetidas se todos os dados forem exatamente iguais. Eu vou deixar assim. Deixei marcado. Aí eu vou dar um OK. E olha lá. Ele me avisa, ó. Um valor duplicado encontrado e removido. Doze valores exclusivos restantes. E dou um OK. Olha lá. Ele deixou a Juliana aqui. E a outra que eu tinha aqui no meio, ó. Ele removeu. Porque ele comparou. Ele viu que estava igual. E tirou. Então ele faz isso automático aqui para a gente. Aí nós temos aqui uma outra opção. Que é a de converter em intervalo. O que esse converter em intervalo ele faz? Eu vou dar um clique. Olha lá. Ele pergunta. Deseja converter a tabela em um intervalo normal? O que seria isso? Ele vai pegar a sua tabela e vai voltar ela a ser um intervalo. Como estava no início. Então eu vou dar um sim só para vocês verem. Sim. Observem que sumiu aqui em cima, ó. O meu intervalo de dados. Minha formatação sumiu. E aqui pode ver que ele inclusive aplicou outros estilos totalmente diferente. Está vendo? Ficou azul. Porque ele pegou alguma coisa que estava salva na tabela. Por quê? Quando a gente formata como tabela, ó. Eu vou selecionar. Aí eu venho aqui em formatar como tabela. E aí eu escolho o estilo, ó. Dou um OK. E pronto, ó. Ele formatou esse meu intervalo como tabela. Então ele formatou como sendo uma tabela de dados. Aí eu posso vir aqui, ó. Pedir sem preenchimento. Para ele tirar aquelas cores que ele aplicou por algum motivo. Ele pegou de algum modelo antigo. Alguma coisa assim. Então vejam que aí voltou aqui em cima a minha guia do design de tabela. E aí ele pede um novo nome, ó. Aí eu posso vir aqui e colocar o nome. Cadastro. Vamos ver se ele vai aceitar. Aceitou, ó. Por quê? Porque quando eu voltei aquela minha tabela para intervalo. Ele automaticamente deletou o nome que eu tinha criado. Por quê? Porque eu não tinha mais uma tabela. Então como eu não tinha tabela, não tem por que ter o nome. Então o converter em intervalos, ele tira todos esses recursos aqui. E aí o Excel volta a interpretar essa lista como em células. Como intervalo comum. Ok? Uma outra coisa legal que nós temos dentro da versão do Excel, dependendo da versão do Excel que vocês trabalhem, é essa opção de segmentação de dados, ó. Inserir segmentação de dados. Para que que ela serve? Quando a gente trabalha aqui na tabela, a gente tem esses botõezinhos aqui em cima da tabela, que são os botões de filtro. Para que que servem esses botões de filtro, né? Se eu clicar aqui, por exemplo, no departamento, eu clico e ele me traz aqui as opções de filtrar, ó. Ah, eu quero filtrar só o administrativo. Então eu desmarco aqui o selecionar tudo e peço administrativo, ó. Cliquei no administrativo, dou um ok, ó. Ele filtrou para mim só o departamento administrativo. Se eu clicar aqui novamente, ó, eu vou lá, peço para selecionar tudo ou limpar o filtro, ele volta todos os dados. Ah, eu quero o grupo salarial A. Então eu clico aqui no filtro do grupo salarial, deixo só o grupo salarial A, dou um ok, ó lá. Ele mostrou só quem está no A. Ah, agora eu quero ver quem está no B. Clico aqui no B. Ó lá, ele mostra todos do B. Ah, mas eu quero todos do B do departamento de informática. Então eu vim aqui no departamento e aí eu deixo só a informática marcada, ó. E dou um ok. Pronto, ó lá. Vejam que ele foi filtrando a minha tabela. E quando ele filtra, se vocês observarem aqui, ó, ele fica com um funilzinho nos botões que foram filtrados. Quero voltar, eu clico e peço para limpar o filtro, né, ó. Aí eu peço para limpar esses filtros, tudo bem? Então, uma outra coisa que a gente tem quando formata como tabela, é por padrão ele colocar o botão de filtro, tá? Esses filtros aqui a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Quando a gente estiver trabalhando com a parte de organização de dados, classificação, a gente vai falar sobre esse filtro. A gente vai ter uma aula específica para trabalhar só com os filtros. Então, a gente tem isso aqui. Então, o que eu vou fazer? Essa segmentação de dados, voltando a ela, né, que foi o que surgiu, ela serve para fazer, basicamente, esses filtros aqui para a gente. Então, quando eu clico aqui no inserir segmentação, ó, ele vai perguntar, eu quero segmentar a minha tabela, os meus dados, pelo quê? Então, vamos supor, eu quero segmentar por departamento e grupo salarial. Eu vou clicar nesses dois. Dou um ok. Olha lá, observem que ele cria duas tabelinhas aqui, ó, dois menuzinhos, duas listas, ó, que seriam as minhas segmentações. Vou diminuir um pouquinho aqui o tamanho, né, o zoom, ó, só para poder colocar elas aqui do lado, ó. Eu vou pôr aqui do lado, né, ó, aqui do meu lado. Vou diminuir um pouco a altura. Vou colocar essa outra também aqui, ó, do meu lado, aqui em cima, né, ó. Aqui vou diminuir um pouco, ó. E aí eu tenho a minha segmentação, tá vendo, ó. Essa segmentação, ela também tem aqui em cima, ó, a segmentação de dados, ele tem uma guia própria, onde eu posso mudar a legenda da segmentação, que é o que aparece escrito aqui dentro, aí você pode pôr o que você quiser. Posso mudar o estilo, que seriam as cores, por exemplo, ó, eu posso pôr uma cor que, de repente, combine com a minha tabela, né, ó, que eu estou usando, né, e aí algumas outras configurações aqui que eu mostro daqui a pouco. Então, ó, nessa segmentação, o que ela faz? Do mesmo jeito que eu filtrei aqui, ó, pelo filtro, eu posso filtrar aqui, ó, ah, eu quero o grupo salarial B, ó, ah, eu quero o A, o C, ó. Então ele vai me mostrando, ó, as opções, ah, eu quero o C. Aí esses que estão mais escuros, é os que possuem grupo salarial, possuem algum item. Então, por exemplo, ah, eu quero o grupo salarial C do departamento de idiomas. Ó lá, aí ele mostra pra mim só aquele elemento, tá? Se eu clicar no A, ó lá, ele vai só o A, só o C do idioma. Ah, eu quero ver todos do grupo C. Aí você vem nesse botãozinho aqui, ó, que é um funilzinho com um X, clica, e aí ele volta tudo, ó, um de cima, a mesma coisa, tá? Então isso seria minha segmentação. Ah, eu não quero segmentar, por exemplo, por grupo salarial, eu quero tirar. Se vocês quiserem tirar uma segmentação, basta clicar nela, na segmentação, e deletar essa caixa, ó. Aí eu clico e deleto, sempre aqui no título. Aí eu posso puxar, tá vendo, ó, e fazer o ajuste. Ah, dá pra melhorar esse ajuste? Eu não quero deixar ela aqui do lado. Tem onde deixar ela em algum outro lugar? Tem, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui na linha 1, ó, eu vou inserir algumas linhas, ó, botão direito, inserir, inserir. Ó, eu vou inserir aqui umas cinco linhas, aqui mais ou menos, ó. Inserir umas cinco linhas em branco, e aí eu vou colocar essa segmentação aqui em cima, ó. Aí eu posso diminuir o tamanho dela, ó lá, eu diminuo o tamanho, tá? Eu posso diminuir e aumentar a largura, ó. Aí vocês vão falar assim, ah, mas ficou estranho, ó, desse jeito. Calma aí, aí eu venho aqui, ó, deixo a segmentação selecionada, vem aqui, ó, segmentação de dados, número de colunas, aqui, ó, número de colunas. A gente pode ajustar, ó, a altura, a largura dos botões, né, ó, que eu tô na parte dos botões, e a quantidade. Então eu vou aumentando, ó, até eu ficar com o que eu quero, ó. Por exemplo, ó, eu posso deixar assim, ó, com cinco botões, né, como são só cinco departamentos, ó, ele fica legal, ó. Aí eu posso vir aqui e ajustar, ó. Aí eu ajusto. Se eu achar que tem muita linha em branco, eu posso vir aqui e excluir. Ó lá. E aí eu tenho a minha tabela embaixo, com um menuzinho em cima pra mim escolher, ó. Aí conforme eu vou clicando, ó, ele vai filtrando, né, então ele vai fazendo o filtro. Aí eu posso vir aqui, ó, e limpar. Então eu vou alterar aqui a minha base pra poder ir fazendo as minhas análises, ok? Então o que que eu fiz? Eu cliquei aqui dentro da tabela, designer da tabela, inserir segmentação de dados. Então eu insiro, ele vai perguntar pra qual campo da tabela que eu quero segmentar. Por exemplo, eu poderia pegar aqui o sexo, dar um ok, ó. Aí ele cria esse menuzinho aqui pra gente, né? Que aí eu posso aumentar aqui, posso pôr aqui em cima, ó, se eu quiser, né, ali no cantinho, ó, diminuir. E aí eu deixo ele ali. Se quiser, eu posso pôr aqui, ó, duas linhas, ó. E aí eu tenho uma segmentação ali a mais, né, que eu posso tá utilizando pra filtrar minha tabela, né? Todos os funcionários do sexo masculino, do sexo feminino, né, ó. E aí eu faço ajuste. Aí eu tenho estilo, né, aqui, que eu posso mudar em ferramenta, aqui, ó, segmentação de dados, só quando tá selecionado, né, ó. E aí eu tenho mais uma opção de segmentação. Que aí eu posso vir aqui, ó, só do sexo feminino, masculino, ó. E aí ele vai filtrando pra gente. E aí esse funilzinho seria o limpar filtro, ó. Então isso aqui, ele serve pra você personalizar aí a sua tabela de dados, né? Então bem legal, né? Essa parte da segmentação pra ajudar a filtrar, né? Se você não quiser filtrar aqui, você faz esses menuzinhos aqui, você insere essas segmentações, que elas deixam até mais intuitivo, né, na hora de trabalhar com a tabela. Aí uma outra coisa legal que a gente pode trabalhar aqui, que tem dentro da tabela de dados, é a seguinte. Se eu tenho os dados aqui da pessoa, se eu vier aqui embaixo, ó, e digitar, logo aqui, ó, na sequência, né, logo depois do último nome, ó, eu digitei o registro 13. Se eu der um Enter ou um Tab, observem que automaticamente essa informação, ela passa pra dentro da tabela. Então eu poderia vir aqui e colocar, ó, Maria Silva, sexo feminino, departamento. Vou pôr aqui, é, financeiro, é, financeiro não, vou pôr aqui, é, administrativo também, da administração, é, cargo, vou colocar aqui, temos gerente, é, vou pôr auxiliar também, vai, é, auxiliar, eu vou pôr secretária, secretária, grupo salarial C, data de nascimento, vamos lá, 12 do 1, de 1.985, e aí o salário dela, né, então eu vou pôr o salário aqui, dessa secretária, de 1.300 reais, ó, observem que ele entrou, aqui pra dentro da minha tabela, tudo bem? Ah, eu posso copiar e colar as informações, de algum outro lugar aqui embaixo? Pode, se você tiver os dados, em algum lugar, você pode copiar e colar, então, por exemplo, é, eu vou pegar aqui a minha tabela, a minha planilha 1 aqui, ó, eu tenho esse, tá vendo, ó, José Lima, só não tem o salário, mas a gente completa depois, eu vou pôr o outro aqui embaixo, ó, número 2, é, João, opa, João, B. Oliveira, sexo masculino, informática, vou pôr aqui, cargo técnico, grupo salarial C, data de nascimento, 12 do 10 de 1980, ó lá, observem que aqui, ó, como essa parte de cima, não é uma tabela, foi só um, uma, um intervalo que eu digitei e formatei, o de baixo, ele nem seguiu a formatação de cima, tá vendo, ó, ele não ficou igual, mas não tem problema, tá, eu só quero os dados, então eu vou selecionar esses dois aqui, ó, eu vou selecionar dessa planilha 1, vou selecionar, CTRL C, ó, copiei esses dados aqui, vou lá na minha planilha 2, que é onde tem a minha base, que tá formatada como tabela, e vou colar aqui embaixo, CTRL V, ó lá, quando eu colei, observem que automaticamente, ele já foi colado e incorporado à minha tabela, ó, ele já passou para a tabela de forma automática, tá vendo, ó, ele já jogou aqui dentro para a gente, se por acaso ele não tivesse colado dentro da tabela, ó, eu desfiz aqui só para vocês verem, ó, colei, ele ficou desse jeito quando vocês colarem, tá vendo, ele não foi para dentro da tabela, né, então se ele não está dentro da tabela, não vai adiantar eu vir aqui, ó, deixa eu ver se ele vai aceitar, ó, cadê, vamos lá, informática, olha lá, ele não filtra, tá vendo, ó, porque não faz parte da tabela, então não vai filtrar, e não vai fazer nenhum recurso, mas aí como que eu resolvo isso? Se você colar os dados embaixo, de algum lugar, ou digitar, e ele não entrar na tabela, vocês vão vir aqui no cantinho, ó, no final da sua tabela, aqui, ó, no finalzinho da tabela, tem aquele pontinho ali, bem pequeno, ó, bem aqui no cantinho, você vai clicar, ó, em cima dele, vai virar essa setinha ali, ó, com duas pontas na diagonal, você vai clicar, segurar, ó, e puxar a sua tabela, ó, pra cima dos dados, e soltar, pronto, ó, observem que aí automaticamente ele entra pra dentro da sua tabela, tá vendo, aí as informações entram, quando eu filtrar, ó, administração, ó lá, cultura, idiomas, informática, tá vendo, aí automaticamente ele já está funcionando, a gente só tem que corrigir aqui, ó, que o, o, esse daqui, ele está como administrativo, e não é administrativo, é administração, então a gente tem que corrigir, né, administração, pra ele ficar igual, e também poder, na hora que eu filtrar, ó, ele aparecer aqui, tudo bem? No caso dos números, se por acaso tiver algum problema, você vai lá e corrige, tá, porque aí eu copiei, colei, ele deu repetido, né, e aí você joga também o salário dele aqui, né, então, por exemplo, eu vou colocar lá, 3,500, e esse daqui, o técnico, eu vou colocar ele como 1,500, o mesmo salário do outro, do outro, aqui de cima, então veja o que eu consigo fazer, a inclusão, então você copia, cola, aí vem aqui, ó, neste cantinho, e puxa, pra onde você quer, ó, a mesma coisa, se eu quiser tirar algum dado da tabela, ó, eu puxo, ó, e essas informações aqui, elas já não fazem mais parte da tabela, tanto que se eu filtrar, ó, ó lá, essa parte de baixo, que eu tirei da tabela, ó, não é filtrada, tudo bem? Então, ó, quero colocar dentro da tabela, pego o cantinho, e puxo, pra ele entender que isso, faz parte da minha tabela, ok? Deixa eu só excluir essas linhas a mais aqui, então eu tô com essas informações, uma vez que eu tenho essas informações aqui, eu posso ir lá naquela guia, né, ó, designer da tabela, só vai aparecer se eu tiver dentro da tabela, designer da tabela, e aí eu posso clicar aqui, ó, linha de totais, então eu clico na linha de totais, automaticamente ele soma pra nós aqui, né, ele vai somar a coluna de totais, ó lá, então qual que é o meu total? 28.740, aqui desse salário, o legal dessa parte aqui da linha de total, também, dessa linha, é que eu posso clicar em qualquer local, e fazer alguma fórmula, por exemplo, eu posso clicar aqui, ah, eu quero saber a quantidade de funcionários, porque não dá pra somar, porque é texto, então, ó, eu clico aqui, ó, na linha de total na célula, venho aqui, nessa alça, e eu escolho a operação que eu quero, ó, eu quero fazer uma contagem, ó lá, como eu pedi pra fazer a contagem, observe que ele contou 15 registros, ó, ah, eu quero, queria tirar a média de algum outro campo, se tivesse algum campo com valor, era só clicar e escolher a operação, tudo bem? É que aqui a gente só tem o salário, então só dá pra fazer a fórmula com a coluna do salário, tudo bem? Outra coisa interessante, dessa linha de total aqui, se eu vier embaixo, eu preciso incluir mais um item aqui, eu posso inserir aqui, ó, eu clico o botão direito, peço pra inserir, ó, aí ele insere uma linha, né, e aí na hora que eu digitar, o item que eu quero, né, eu digito, e aí ele automaticamente vai entrar dentro da minha tabela, então eu vou pôr aqui, Paulo Dias, ó lá, tá vendo, aí ele já vai atualizando as minhas informações, tá, vou pôr aqui, informática também, técnico, grupo C, opa, grupo C, data de nascimento 15, do 11, de 80, né, e aqui o salário dele, por exemplo, R$1.500, ó lá, aí ele já vai atualizando, tudo bem, então insere uma linha, ele vai colocar e atualiza, tá, outra coisa que dá pra fazer aqui também, que do mesmo jeito que quando eu escrevo alguma coisa embaixo, ele entra pra tabela, eu posso vir aqui ao lado, e escrever o campo, por exemplo, bônus, dou um enter, ó lá, observem, que eu escrevi ali, né, bônus, e aí ele já incorporou dentro da tabela, tá vendo, então ele jogou essa coluna ali pra dentro, e aí eu posso fazer um cálculo, por exemplo, vou pagar 5% de bônus pros funcionários, então igual, aí eu vou pegar o salário dele, e veja uma coisa legal, quando a gente trabalha com tabela, assim que você clica no campo, ao invés dele usar a célula, ele usa o nome da coluna, então ele colocou lá, colchete, arroba, pra indicar o vínculo, salário, porque ele tá usando o campo salário, pra esse cálculo, aí eu vou fazer aqui, vezes 5%, ó lá, vezes 5%, quando eu der o enter, olha o que vai acontecer, automaticamente, ó, ele preenche, toda a coluna, pra nós aqui, então ele preencheu a coluna inteira, eu não precisei copiar, porque ele sabe que tá dentro da tabela, então ele subentende que toda, todas as células dessa tabela, dessa coluna, tem que ser igual, com a mesma fórmula, e se eu alterar aqui a fórmula, cliquei duas vezes, se eu mudar aqui, vou pagar agora 7%, ó, coloquei 7%, quando eu der enter, ó lá, automaticamente, ele atualiza a coluna inteira, tudo bem? E aí, se eu quiser fazer o cálculo, ó, eu venho aqui nesse cantinho, aqui embaixo, ó, aqui, né, na linha do total, eu clico, e peço pra ele somar, aí ele vai fazer a soma, ó, ó lá, dos bônus pra nós, tudo bem? Então, essa é uma opção, outra coisa que dá pra fazer, que é bem legal, dentro, quando a gente trabalha com tabela, que é a parte da função, né, se eu vier aqui e fizer, igual, soma, e vou abrir um parênteses, vamos supor, que eu quisesse somar, a coluna do salário, inteira, a gente faria igual soma, e selecionaria tudo aqui, né, aí eu iria selecionar tudo, né, o intervalo todo, só que eu não quero somar assim, somando, selecionando o intervalo, eu posso fazer a soma, dessa maneira, igual soma, lembra que essa tabela, ela tem um nome, né, que nós demos o nome lá no início, ó, vou voltar aqui, só pra gente ver o nome, ó, vem aqui, ó, cliquei na tabela, designer da tabela, ela se chama, cadastro, que foi o nome que a gente deu aqui em cima, nome da minha tabela, cadastro, se eu sei que a minha tabela se chama cadastro, se eu quiser somar, eu posso fazer isso, igual, soma, abro parênteses, aí eu coloco o que, eu quero somar o que, cadastro, olha ele aqui, ó, apareceu, cadastro, mas eu não vou somar a tabela toda de cadastro, né, então eu vou abrir um colchete, ó, quando eu abro o colchete, observem que ele abre, perguntando qual campo, ou seja, qual coluna que eu quero somar, eu quero somar, salário, ó, fechei o meu colchete, ó, e fecho parênteses, automaticamente, ele vai saber, que é pra selecionar, ó, toda essa coluna de salário, e dou um enter, ó lá, ele somou toda a coluna de salário, por exemplo, ah, eu quero contar, eu posso fazer igual, conte.valores, eu quero contar o que? A minha tabela de cadastro, ó, cadastro, se eu deixar assim, ó, observem que ele vai contar a tabela toda, mas eu não quero contar tudo, então eu vou abrir um colchete, e vou contar os nomes dos funcionários, ó, vou clicar duas vezes aqui no nome, fecho o colchete, e o parênteses também, ó lá, fechei, dou um enter, e pronto, ó, ele contou 16 registros, então a vantagem de trabalhar com tabelas, também vai nessa questão de você, em uma fórmula, você poder usar o nome da tabela, e o campo entre cochetes, você faz a referência, e isso se eu tiver em qualquer planilha, por exemplo, se eu vier aqui na planilha 1, eu vou na planilha, eu tô na planilha 1, e aí eu preciso somar o bônus, os bônus estão lá na outra planilha, então eu faço o que? Igual, soma, aí eu coloco o nome da minha tabela, cadastro, posso até clicar duas vezes aqui, ó, que aparece o iconezinho da tabela, abro o cochete, e falo pra ele que eu quero somar o bônus, o bônus, fecho o cochete, e o meu parênteses, veja o que eu tô fazendo na planilha 1, a minha tabela cadastro, tá lá na 2, na planilha 2, quando eu der o enter, ó, ele somou pra mim, todos os bônus, lá da minha tabela de cadastro, então isso, ele cria a parte do vínculo, então eu posso usar informações daquela tabela em qualquer planilha, então isso ajuda bastante, ok? Principalmente quando a gente faz alguns cálculos um pouco mais complexos, que a gente tá fazendo análises de dados, essa parte de trabalhar com os nomes, né, ajuda bastante. Então vejam que aqui a gente formatou, né, como tabela, aquele intervalo inicial, né, e aí conseguimos usar todos esses recursos, né, de fórmula, filtro, segmentação de dados, inclusão de informações, removemos duplicados, fizemos as fórmulas aqui agora, né, então veja que essa ferramenta aqui, de formatar como tabela, ela ajuda muito na hora de fazer as análises dos seus dados, não só na formatação, mas de organizar e formatar eles, tudo bem? Então, pratiquem, façam o teste, montem alguma tabela, formatem ela como tabela, né, façam as experiências aí de vocês, porque é assim que a gente fica. Se necessário, assistam o vídeo novamente, anotem, né, pausa o vídeo, vai lá, aplica, volta, que aí, isso ajuda bastante no aprendizado de vocês, ok? Quaisquer dúvidas, enviem pra gente, deixem os comentários, curtam o nosso vídeo, se inscrevam no canal, pra ajudar a gente a continuar desenvolvendo esses conteúdos. Obrigado, e até a próxima. e até a próxima.